Olá a todos então voltando aqui para mais uma vídeo aula na verdade que aconteceu o seguinte eu vejo que deu erro aqui do Midas que foi o mesmo erro no final da aula passada eu iria ir dormir e iria deixar para ver isso aqui amanhã mas eu eu sei que eu ia deitar e não ia tirar esse troço aqui da minha cabeça aqui então lá vou resolver isso aí de uma vez então agora quase uma da manhã aí um tempinho aí pesquisando aí consegui então identificar o problema então na verdade acontece então ele precisa desse Midas aqui para executar não pesquisei muito a fundo exatamente a finalidade da DLL em si mas enfim ele tá precisando dessa desse Midas se você for aqui no regedit aqui regedit ele tem registrado de fato esse Midas é por isso o que acontece quando tu instala o Delphi ele já traz esse Midas junto certo se tu pesquisar aqui ó ele já traz esse Midas junto Midas aqui aqui ó ele já ele vai pesquisar no registro aqui no registro aqui ele já traz esse Midas junto e ele já registra então o que acontece fica fica fácil ele já tá funcionando e você não percebe esse erro porque na verdade a própria instalação do Delphi fez isso então ele já ele já tem aqui esse Midas ó Borland Midas aqui tá registrado então se nós viéssemos aqui ó instalássemos o Delphi que eu vou te dizer para vocês não acho uma coisa ruim eu até provavelmente vou acabar instalando porque dali a pouco será que tu quer mexer no servidor é dali a pouco tu tá viajando tá no aeroporto tá em qualquer lugar acessa o servidor acessa o banco lá acessa o Delphi no servidor e roda e faz a mudança que tem que fazer e deu pra bola então eu acho muito interessante isso tá ok então vamos corrigir esse problema já existem várias formas de fazer isso eu vou fazer a forma mais simples possível tá vamos localizar aqui dentro o pessoal do 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 se você acessar aqui o se você acessar o documento tem um cachorro beirando lá fora também uma da manhã eu gritando aqui né eu grito daquilo e grito de lá então eu estou acessar aqui o embarcadeiro tem que ser esse segundo embarcadeiro aqui vai estar no estúdio tu vem aqui no 17 aqui tu não vai conseguir enxergar o bin então você não vem aqui pessoal no users público documento tem que ir lá pelo c2 pontos arquivos e programas x86 certo embarcadeiro tá x86 é 32 bits né então 32 bits então pegaremos esse cara aqui aqui ó e aqui ó e aqui ó aqui ó e aqui ó e aqui ó e aqui ó no x86 então pega esse cara aqui mesmo vindo e aqui você vai achar esse midas Vamos botar aqui e dar uma M aqui. Midas. Midas DLL. Vamos copiar ela. Vamos levar lá para... Vamos simplesmente botar dentro da mesma pastinha aqui. Daí não precisa ficar me preocupando em registrar. Bota junto aqui. E deu para a bola. Essa é uma das formas. A outra forma seria adicionar uma unit do Midas Lib também. Poderia fazer lá no teu projeto. Mas vamos fazer isso aqui que é mais simples. Que copiou aqui e deu para a bola. Beleza? Vamos rodar o meu servidor. Ok? E agora vamos executar. Veja o pessoal. Então para cada situação... Eu vou fechar o servidor. Fechei o servidor. O servidor não está rodando. Então se tu rodar esse cara aqui. Automaticamente o erro já vai ser 1. Que é um erro de conexão. Então já não é erro de Midas. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Demorando um pouquinho aqui. Mas ele já vai aparecer. Vamos lá meu amigo. Aí, olha só. Vejam que deu essa conexão recusada. Deu erro de 161. Socket. Beleza. Por que? Porque o servidor não está rodando. Voltamos lá para a Amazon. Vamos rodar o servidor. Certo? Está rodando. E agora vamos minimizar aqui. E agora vamos executar novamente. Agora com o Midas, né pessoal? E olha aqui. Show de bola. Funcionando já com o meu servidor web lá na Amazon. Lá online. 100% online. Certo? Então, veja aqui. Se nós... Vamos abrir lá. E vamos pegar o nosso ideal console aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Ok? Vamos pegar o meu servidor aqui. Olha só pessoal. Beleza. Então, eu tenho os dados aqui, né? Beleza. Show de bola. Vamos fechar aqui. Agora vamos voltar para a nossa aplicação. Voltamos aqui para o nosso cliente. Que pode ser um computador em qualquer lugar do mundo. Né? E vamos pegar aqui. Por exemplo. Vamos vir aqui. E vamos acrescentar a dona Romilda, minha mãe. Está aqui. Eu estou inventando. Na verdade é para ser cadastro de bairro, né? Mas aqui também um pouco importa. O que importa é a finalidade do seu funcionamento. Beleza? Inserimos aqui a dona Romilda. Certo? Então, se nós formos lá no servidor. Você está administrando o banco de dados. Olha lá. A Romilda já está aqui no banco de dados. Certo? Se você... Vamos minimizar aqui. E vamos... Ah, eu quero excluir aqui esse central aqui. Vamos excluir esse central. Deletei o registro. Não tem mais o central. Voltamos lá para o servidor aqui da Amazon. Cadê o central? Sumiu. Ou seja, pessoal. Realmente nós estamos aqui manipulando um banco de dados que está lá na Amazon. Lá na internet. Então, aquilo que os alunos sempre me pediam. Bah, professor. Como é que eu faço para mim criar um aplicativo que ele acesse os dados lá que estão lá na web. Que estão lá na internet. É exatamente isso aqui com data snap. Tá certo? Agora sim eu vou dormir porque agora é quase uma da madrugada. Estou há muitas horas e muitas horas trabalhando. Até mais. Tchau.